Acredito que não, mas também acho estranho Elfos nessa redondeza Mas espero que eles façam uma boa viagem Você já ouviu, Iriel, que histórias de uma elfa feiticeira que vive nessas florestas ao sul da posição que vocês estão? Aí eu, hum, talvez seja os elfos que pertencem à grande feiticeira élfica nessas florestas Vocês já ouviram falar? Histórias belas Belas envolvendo magia dos elfos? Até onde eu sei as lendas que eu conheço, só falo em desgraça envolvendo isso Teve até uma peça de teatro recente sobre a história dessa feiticeira élfica, chamada Galadriel, que saiu no teatro de Amazos É muito bom! Eu acho que eu vi um cartaz disso em Bri, como é que é o nome mesmo? Ah, Os Anéis do Poder, não? É, é uma peça de teatro É uma peça de teatro itinerante, inclusive Itinerante, rodou toda a Terra-média Nosso guia, por favor O Bjorn, antes do guia, ele só olha pra vocês assim, na discussão dos elfos E eu não julgaria todos os elfos como feiticeiros Dizer que todos os elfos são feiticeiros é a mesma coisa que chamar todos vocês de anãos E, bem, eu não chamo vocês todos de anãos, embora vocês pareçam pra mim Então, eu tomaria cuidado antes de julgar os elfos A maior parte deles são muito metidos à besta, mas nem todos são assim É, o mais que estarem metidos à besta, eles estão metidos num território que não é deles Isso chama atenção, não? É, se você for parar pra pensar Lá, pelo menos entre o meu povo, nós contamos a história de que os elfos eram os primeiros filhos Então, olhando assim, do ponto de vista da história, tudo isso aqui era deles É, meio estranho Enquanto a gente tá conversando, vocês veem E ali eu vou pôr na mão assim Ah, lembrei, eu acho que o caminho é pra cá E você consegue avançar bastante Essa viagem, ela vai te permitir aí quatro hexágonos Um, dois, três E você chega O últimozinho tá ali no meio Eu vou considerar que vocês chegaram Essa viagem final, essa sprint final do Iriel Faz com que vocês viajem pelas pradarias Eles contornem aquela outra afluente que tem ali E vislumbram Nas Misty Mountains O local onde aponta no mapa A entrada leste de Casa Doom Mas ainda assim tem uma rolagem minha Pra gente finalizar a nossa viagem E o que acontece nesses momentos finais aí É... Vocês precisam fazer um acampamento final Com um scout O scout vai precisar fazer a rolagem aí De explore pra fazer um acampamento O nosso scout é o... é a Lily Então... Fazer uma jogada de explore, é isso? Explore Vai gastar... Não, não Não vou gastar o rope agora É, você tem que tirar É um D12 mais um D6 E tem que alcançar 13 Não é fácil, tá? Mas eu posso usar o... Distinctive Features Só com o rope? Não Ele só serve com o rope Ah, precisa gastar o rope pra isso Entendi Precisa, precisa Eu achei que fossem coisas diferentes Tá, agora entendi Então nesse caso eu vou usar o rope Não vou nem pensar duas vezes É interessante essa regra É interessante essa regra porque é um... Ele te... Consome recurso da ficha Mas te dá um efeito narrativo Se você usar o Distinctive Features que você montou Então tem essa junção de duas coisas Pra ter o efeito dos dois dados É legal Na verdade são dois efeitos narrativos combinados Um do conhecimento do personagem E o outro da própria decadência da esperança dele Exato Que é uma coisa que a... Que o clima da Terra-média já traz o todo de provação constante Exato Eu acho legal pra caramba Isso aí, inclusive Essa regra pra mim é a mais maneira do One Ring Só a parte aqui Porque o desvanecimento dos elfos Que fazem com que eles queiram ir para o oeste É isso É o rope acabando Só que pra eles é muito drástico Eles não conseguem recuperar esse rope Mecanicamente falando É legal, é bem legal Diferente dos outros povos que conseguem descansando Superando o trauma e com feitos, né Isso é bem semelhante com a primeira edição, inclusive Do One Ring Eu vou usar o conhecimento dos povos Porque Pelo que eu entendi direito Os elfos estão andando na pradaria Ou tem uma floresta próxima É a floresta de Galadriel A notária, né Ela fica ali embaixo, ao sul É porque ela não tá aparecendo aqui no mapa Mas é a floresta de Galadriel Sim Foi isso que eu não sei, inclusive Pra falar que era um elf Eu vi ali a Lothlórien ali É É a floresta que aparece no primeiro Primeiro barra, segundo livro Sim Que quando a sociedade do anel deixa a mora e vai pra uma floresta É aquela Vai direto pras matas de Lore, tá certo Eu vou me aproveitar da floresta Pra fazermos um abrigo decente Então vou usar o conhecimento do O conhecimento do meu povo Pra Usar a floresta como um recurso Mas sem danificá-la Então Escolhendo um lugar onde as árvores são mais fechadas Onde tem mais arbustos pra encobrir do frio Esse tipo de coisa Um D12 mais 3D6, por favor 12 mais 3D6 E puta que pariu Essa doeu 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 porque vai ficar aqui Agora no finalzinho Ai Caramba Eu não tô torcendo contra não Tá gente É só porque eu gostei do resultado Ah não Não foi ainda Beleza Mas tudo bem Cara Você vai se aproximando da floresta A floresta Ela traz uma certa mansidão Normalmente ela traz Uma mansidão para vocês Ela traz uma Um frescor assim De espírito Digamos assim Só que alguma coisa Durante esse Quando você tava montando Parece que haviam pegadas ali Pegadas Rústicas Pegadas que pareciam ser de batalha Pegadas rústicas E não extravagantes Então eu sei que não são do Bjorn Não são extravagantes São Parece que houve algum combate E nesse combate Ah Um rastro mais 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 agressivo Você vê uma lâmina de orque Quebrada no chão E perto da lâmina Você vê É Um senhor Que provavelmente Pertencia a uma Um conjunto de viajantes Que rondavam Percorriam ao redor da floresta O senhor está Decapitado ali Com a lâmina quebrada E isso te inflige Humano? É humano E ele era de Bri Eu o conheço então? Pode Pode me dizer se você o conhece Porque você vai ganhar Um ponto de shadow Ele era meu vizinho O nome dele é Andor Ele era quitandeiro Nos meus tempos de criança Mas ele tinha saído Para fazer algumas viagens Porque estava com a idade avançada E tinha a pretensão De conhecer pelo menos A região de Moria Antes de falecer Eu só não esperava Que essa viagem Acabasse de uma forma Tão triste E fortuita Então eu faço aquela Eu me agacho Perto da cabeça Provavelmente ele está Com os olhos abertos E passo a mão de leve Para fechar os olhos dele Perfeito Deixa eu só Eu ganhei um de shadow É isso? Então você vai fazer uma rolagem Eu acho que é de insight Mas eu só vou confirmar aqui Para ver se você resiste A esse shadow Deixa eu pegar aqui Ô Messi Enquanto vocês rolam O Bjorn Se for possível Claro Ele gostaria tipo De fazer mais uma Daquelas mini transformações dele Que não são transformações Pode fazer E ele começa a cavar o chão Freneticamente Tipo improvisando Uma cova Para o corpo Do vizinho Da Lily Tipo Você está olhando ali Enquanto você está Fechando os olhos Ele está cavando Freneticamente Do nada Uma cova Está meio que feita Ali próximo Do local da batalha É bem do nada Demora uns 5 minutos Mas é bem profundo Já o suficiente Se eu quiser Eu posso rolar Athletics para isso Não precisa Você consegue fazer Tranquilo Eu só estou vendo Se o Dread Que é o tipo de shadow Que você conquistou Pessoal Isso é rolagem Aqui da viagem Eu só rolo Aparece o resultado Aí eu crio a cena Eu só quero ver Se o Dread Que é o tipo de shadow Que o personagem A Lily conseguiu Se dá para resistir A ela Eu não leio de cabeça Até um off game Aqui Eu percebendo Que a Lily está Abatida Eu consigo fazer Um explore Consegue 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 sim Mas em que sentido Para que? Qual o objetivo Do explore? Para verificar a área Para ver se ela tem Perigos Coisas desse tipo Se a gente está seguro Se há mais alguém ali Exatamente Dado que teve Uma pessoa Que faleceu E tentar Acampar Mas aquele acampamento Assim bem Improvisado Mesmo Tá Vocês podem Depois que acabar a viagem Fazer um acampamento Mesmo de fato Fazer o descanso Longo se quiserem Aí o seu explore Já vai servir para isso Lily Você tem que fazer Uma jogada de Valor É o seu É um D12 Mais a pontuação De Valor Do seu personagem Que é um Ele tá na coluna Do Heart Do coração Lá embaixo Do Heart Tá É lá embaixo O Valor É Rewards Do lado Tem um pontinho De Valor Esse ponto aí Ele vai subindo Conforme o personagem Vai avançando Progredindo Você tem um Ou seja É um D12 Mais um D6 Você tem que atingir Em 15 É bem difícil Mais um D6 É O valor do Valor É o valor do Valor Do Valor Em D6 É Mas aí eu vou fazer Agora uma coisa Que a gente não usou Por ser um Monshot E aí o O que acontece O Radagast Ele não é um Eu pensei em criar ele Como um Vocês tem como se fosse Um cara que vai guiar vocês Tá A gente pode assumir Que vai ser o Radagast Ele não tem No cânone do livro RPG Como um Um desses caras Que guia o grupo Mas eu vou assumir Que sim Tá E esse O Radagast Ele vai ter O benefício Que ele vai trazer Pro grupo Vai ser o seguinte Vocês podem usar O Fellowship Score Vocês tem dois Aliás Três Esse é um pool Do grupo Tá Aliás É até mais Tá gente Eu falei que é três Mas na verdade Eu acho que é mais Depois eu vou ver a regrinha Aqui Eu acho que são seis Que vocês tem Tá na ficha da jornada Isso não tá Não Tá no próprio Lá no Fellowship Score Na ficha Eu acho que você não tinha Entrado no Skype Quando eu falei pro pessoal Preencher Eu acho que não Eu acho que é o número De personagens Mais quatro Então vocês Eu vou confirmar Essa regra depois Fellowship Score Então eu acho que é sete Depois eu confirmo aqui Se você consumir Aliás Eu não lembro agora Se esse quatro é agora Não tem problema Se você consumir Um pontinho desse cara Você vai ganhar Mais um dado de valor Por causa do Radagast Tá Ele serve como se fosse O líder da campanha De vocês Nesse caso Eu vou fazer uso disso Tá Então você consome Um pontinho desse Eu vou botar pra dois Um pontinho do Fellowship Score Né É Então vai ser um D12 Mais 2 D6 Se você atingir 15 Você resiste a esse ponto de shadow Se você não atingir Você ganha esse ponto de shadow 12 Cara Você fica bastante incomodado Com o corpo do Do homem de brilho Um pontinho só de shadow Um pontinho de shadow Ok Beleza Tá anotado E a viagem Vai se concluir agora Antes ainda Antes o Bufanga De fazer o Explore Só vamos ver Quantos pontos De Que acontece Eu vou mostrar A ficha da jornada Cada um de vocês Conquistou aqui Deixa eu ver aqui 1, 2, 3 14 pontos Caramba Bastante 14 pontos De fadiga Só que tem uma rolagem Final Da jornada Cada um de vocês Vai rolar Fazer uma rolagem De travel Os sucessos Podem reduzir Esses pontos De fadiga Então façam por favor Uma rolagem de travel Para a gente ver O resultado final Como ficou Beleza Bufanga passou Não Não Tá Se alguém passar Me fale Por favor Não passei Tá Qual é a jogada Desculpa De travel Obrigado pelo round Eu jogo também Sim Agora que é o final Da viagem Todo mundo joga Travel No caso Aqui O seu travel Uou 16 E tirou um 6 Ótimo Então Deixa eu ver A regra aqui Quem passou Reduz um ponto Mais um por runa elfic Então A lili Ela vai ganhar É 12 pontos Deixa eu ver Se tem mais algum detalhe Aqui E o resto Os personagens Vão ganhar 14 Então vamos lá 12 pontos De fadiga De fadiga O que acontece É Todo mundo pode botar Você ali Ele bota 12 E os demais Botam 14 Já coloquei Perfeito O que acontece Aqui gente Opa Quando a soma Da fadiga Com o load O load Na ficha de vocês Deixa eu mostrar Para a galera Da live Se vocês não estiverem vendo O load Na ficha de vocês É a carga Que vocês estão carregando Os equipamentos São só equipamentos De combate O resto Equipamento de combate Tesouro E a fadiga É esse cansaço Que vocês adquirem Nas viagens E em outros pontos Se ultrapassar O valor Da corrente Endurance Ou seja A corrente Endurance Se esse valor Bater Vocês vão ficar Exaustos E ficando exaustos Os valores 1, 2, 3 Dos seus dados 1, 2, 6 Eles são nulos Caso vocês optem Em continuar Sem descansar Eu preciso Então de descanso Que acabou de zerar Tudo em cima Imagino Porque o pessoal do chat Está até falando Que está Ah foi o Ziegfried Que mesmo falou Cara Então Vocês Estão bem cansados Dessa jornada Ela foi bem puxada O ritmo Pelo barco Ele ajudou Realmente Em alguns pontos Mas ele trouxe Para vocês Um número De exaustão Maior Por ser Mais longe Porque se fosse Uma linha reta Ia ser Menos milhas Digamos assim Então vocês Estão ali Bem cansados O que vocês Querem fazer Vocês estão Vendo já As Mish Mountains Com a possível Localização Do portão Leste De Moria Na frente O que vocês Querem fazer Vou dar uma Descrição breve Tem uma pequena Um lago Que sai um afluente E vai em direção Ali para sul Tem umas Pequenas montanhas Ainda antes Das Mish Mountains A região É bem acidentada Tá O que dá Entender Que podem ser É fácil De pessoas Se esconderem Nessa região Se vocês Avançarem Vocês provavelmente Vão encontrar A entrada de Moria Tá chovendo Tá a chuva final Ali da Primavera Tá bem tensa Nesse momento Tá a final de tarde O que vocês Querem fazer Eu olho Para eles E Meus amigos E amigas Eu acredito Que Eu preciso Lavar o gosto E tentar Descansar um pouco Eu estou sentindo Meus ombros Pesados E as minhas pernas Não me Não obedecem Mais O que vocês acham E aí vocês Parece a escolha Mais prudente Também E vocês escutam Um estômago Eu Olha para os dois Assim Eu poderia continuar Mas eu acho Que é sensato Descansarmos Eu De fato Estou sentindo Uma leve preguiça Nos meus ossos Vamos fazer o seguinte É entardecer Você disse Né sir Isso Entardecer Vamos fazer o seguinte Então Vamos procurar Acampamento Ali E aí eu aponto Para o entorno Do lago E Durante a calada Da noite A gente prossegue Beleza Acho justo Porque Nem mesmo Os elfos Dessa região Ousam se aventurar Por aqui Quando a noite Estiver é densa O caminho Vai estar livre Para nós Tá Perfeito Então pode ser Nessa posição Isso vai dar Essas narrativas Que vocês me disseram Vai dar mais um ponto Para quem fizer Aí um explore Eu vou fazer Eu sou a scout Então O Bufanga também Ia fazer Né Bufanga Você tinha dito Que ia fazer Você pode fazer Ou ajudar A Lili Eu quero fazer Um hunting Para a gente Poder Bater Eu vou deixar A Lili fazer E aí Nesse caso Eu vou Só De fato Só descansar O O O O O Pode ser Ele Ele não está em condição De rolar dado Agora você já está fatigado Né Então Deixa que eu faço E eu vou Acionar o meu Rope Para novamente usar O conhecimento De Bri Beleza Afinal de contas Estou buscando Um abrigo No entorno do lago Do mesmo modo Que A minha cidade Fica no encosto De um rio Então Mais dois Pode rodar Com mais três dados Então Além do que você tem Vai ser um D2 Mais três Quatro D6 Quatro? É Explore né Ah tá Ganha mais um É Você vai ganhar Mais um Do Rope Mais um Do seu distintivo Fixo Conhecimento Dos povos E a narrativa Que vocês disseram Da localização Tal Eu vou te dar Mais um Ok Um D12 Mais quatro D6 As regras de viagem Já finalizaram Tá Pessoal Agora Volta pra narrativa Qual é o número Qual é o número alvo Assim só pra eu saber Treze É o valor Do TN Do seu ITS Ok Obtive um quinze Opa Peraí Beleza E você Conseguiu um quinze Você encontra Cara Como vocês conseguem Fazer Esse Esse acampamento Durante essa Esse período Vocês vão fazer Longo né Durante a noite É pra sair de madrugada A ideia Tá Alguém quer ficar Olhando ao redor Ou vão os três dormir Como é que vai ser Eu fico Você vai ficar Mas eu revezar Eu não tô fatigado Nem eu Mas se você não dormir Hora nenhuma Você não vai conseguir Fazer um long rest Tá A gente pode revezar Então eu e ele Deixa o Will dormir Que ele tá fatigado Ele tá quebrado Coitado O bom seria Ir revezar Porque senão Vai fazer um Descanso curto Digamos assim E aí você Não vai recuperar Toda a fadiga Toda O ponto Perdido de Não Eu vou fazer assim Vai levar mais ou menos O que? Umas oito horas De descanso Vai revezando aí Vamos arredondar Pra umas dez Cinco e cinco Então Tá bom Eu tomo a iniciativa Vocês não preferem Eu por último E faço Pelo menos três horas Fica de boa Descanso o que tiver Que descansar Porque depois Você vai guiar A gente de noite Exatamente É Isso aí Por mim pode revezar Dessa forma E aí você aproveita E joga o seu hunt Pra gente fazer Uma refeição decente É isso que eu queria falar Posso jogar Mais pro hunting? Pode Eu vou jogar Com o Fico de prontidão E você vai caçar Tá Certo Dessa vez É Deixa eu só ver Aqui na minha fecha O hunting é dois mesmo Eu quero usar o Hoping Então é Um de doze Mais quatro De seis Eu vou usar O Tchitchitcher E Dessa vez Vocês notam Que o O Leodachi Ele começa A Subir nas árvores Em busca de Como tá perto Do ano do ano Tercer De pássaros Então Ele vai pra Borda das florestas Assim Das árvores Que tem ali E começa a subir Nas árvores Só que É engraçado Porque as árvores Elas são até pequenas Perto dele Mas ele consegue Subir nelas Então parece muito estranho Porque tem um gigante Enorme Em cima de alguns galhos Ele pisa Neles tão rápido Que Não dá tempo Dos galhos Estalarem Nem fazer barulho nenhum E do nada Vou tentar com a rolagem Ver se eu consigo descer Com alguns ovos e aves Perfeito Essa Vou Assim A recuperação de fadiga É extremamente lenta Nesse jogo Tá gente É uma por descanso longo O sucesso do seu hunting Eu vou te dar Narrativamente falando Mais um Então vocês podem recuperar dois Que é pouco Dependendo de como As fichas estiverem Pode ser que vocês Tenham que deixar item Pra trás Beleza Então vamos lá 1D12 mais 4D6 Vamos lá 12 E qual que é o teu alvo? É É 14 Isso 14 Não cheguei Não atingi Cara Então Você não consegue Encontrar o alimento E vamos dar uma olhadinha Agora só na ficha de vocês Pra ver como é que tá O panorama aí Só pra mim controlar Aqui Vamos lá O Jairo Ele tava com 12 De fadiga Vai cair pra 11 Jairo 11 com 11 Dá 22 É o seu valor De endurance Não tem como Você tá muito fadigado Tá carregando muita coisa Você ainda tá Exausto Mesmo tendo descansado A noite passa A sua Explore Foi suficiente Pra vocês se acobertarem E não aconteceu Nenhum perigo Mas Você ainda Tá cansado Vocês precisariam Descansar mais dias Ou Largar item Pra trás Aí Lá nos seus itens Veja lá Por exemplo Load O seu machado grande Pesa 4 A sua adaga Pesa 0 O seu elmo Pesa 4 O seu Camisa de couro Pesa 3 É o que tá Eu vou largar O meu Vou largar O meu elmo Beleza Então você vai Largar seu elmo Pra trás Sim Alguém quer pegar O elmo dele? Dela Dela? Desculpa Eu acho que o Bjorn Não sei se ele usa elmo Não sei se tem restrição Nesse sentido Ele pode transformar o elmo Numa soqueira de metal Saca? Não Eu queria carregar Pra te devolver depois Pode carregar Pode carregar Aí é com você Eu não tenho como carregar agora Eu vou botar na tua ficha A gente já chega nela Pra fazer a conta Pode ser? Pode É que eu queria ver Eu já tô vendo aqui a conta Mas beleza Pode colocar Que a gente faz junto Aqui com o chat Que o chat Acompanha aqui É O elmo não dá parry Mas ele dá proteção Ou seja Ele não Impede de você ser acertado Mas uma vez acertado Impede de você ser ferido mortalmente É isso Tá? É O dedão do Bjorn Vai colocar o elmo dela Você então vai aumentar 4 do seu load aqui Mas eu vou passar primeiro Aqui na ordem Aqui pro bufanga Bufanga Você tá com 14 Vai pra cá Pra 13 de fadiga Vai não Aí você tá com 4, 5, 6 7 27 Exatamente o ponto de endurance Cara Mesma coisa Você tá fatigado Tá cansado Ou descansa mais dias Ou deixa item pra trás Eu vou deixar o elmo também Tá Você vai querer carregar também Leodato? O pessoal jogando o elmo Você não tá entendendo Por que eles tão jogando Aquele metal Bem bonito Pra longe Assim Deixando pra trás Eu só consigo carregar um Eu olho assim Eu olho pra Pro 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 E eu olho Pra Pra Lili Aí eu pego Da Lili Do Eu só olho Assim Dá uma cheirada Assim Só resumo Assim bem baixinho E olho Beleza Então cai Gostei do critério E olho Justo Por fim Vamos agora Que é o Leodato Você tá com 13 de fadiga Que diminui 1 Vai dar 4, 5, 6, 7 Vai dar 27 É Só que Só que Sem contar o elmo Que você pegou Ah não Eu já botei o elmo Aqui né Deixa eu ver Quanto que tá Tá 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 Nossa o pdf Ficou com um negócio Aqui embaixo Que não deixa ver a ficha Mais 2 13, 14 Cara Tá 1 menos Do que o seu Corrente Endurance É por isso que eu pensei Em pegar o elmo Tá carregando Se você tomar Algum Sofrer algum Alguma escoriação Daqui pra frente Provavelmente Você vai ficar fatigado Tá Aí eu taco o elmo No bicho Beleza Perfeito Justo É um projétil Na tua mão Sim Perfeito E vocês Parece que a chuva Ela abre um pequeno Momento no céu Aí E vocês olham Percebem A entrada Leste De Khazadun Refletindo Na luz Do dia que se Se abre Aí Olha aí Olha como vem E o que vocês Querem fazer Isso já é Madrugada Aí tá Vocês vão Querer levantar Campamento de madrugada Né Então ainda Com a luz da lua A chuva A luz da lua Ilumina Possível localização Da entrada Vocês querem fazer Vamos pra lá A gente Tava esperando Esse momento De certa forma Beleza A não ser que O grupo Tenha uma ideia Melhor Mas Na cabeça Da Lily Aquele é o objetivo Ela vai direto A ele Faz sentido Lily Eu penso da mesma forma Vamos direto Ao ponto Eu tomo a frente Você Aí eu aponto Pro Beorlin Cuide do nosso amigo Guia Pode deixar Eu vou com o machado Assim No ombro E vou na frente Como quem não quer Nada Só pra efeito narrativo Como o Elmo Dali Ele não serve em mim Porque eu sou bem Cabeçudo O que eu fiz Eu imagino que seja Um daqueles Elmo Que tem a abertura Tipo A alça embaixo Isso Aí o que eu faço Eu dou um Eu abro ele assim Com a mão nua mesmo E coloco ele No ombro assim E dou uma amarradinha Assim Uns pontos Com o meu colete de couro Que tem alguns fiapos ali Ele tá servindo Meio que como uma ombreira Mas ele tá pensando Que quando for te devolver Ele desentorta Tá Tipo É Eu ia te sugerir Pra botar no cotovelo Uma cotoveleira Sim Também Uma cotoveleira de fé É Mas botei no ombro já Já foi Acho que o ombro ficou mais estiloso Já foi Eu vou cobrar depois Você botar do jeito que era Tá Ah Você vai ver que vai botar inteirinho Sim Eu tenho confiança já nisso Talvez um cheirinho de gambá ali Mas Se aumentar o meu awareness Eu agradeço Bora Vamos pra frente Você sobe uma região Bem acidentada Agora já montanhosa Chega num platô Que a própria pedra criou ali Talvez com a Com a chuva Com a Com o vento Alguma coisa Fez uma região De certa forma Ou talvez Por questão da Da arquitetura Dos anãos E esse platô Leva até Uma abertura Uma grande Abertura Bem alta Bem larga Que dá pra uma escuridão De moria É Ninguém Silêncio da madrugada Vocês começam a adentrar Pelo Pelo platô E Vocês percebem De cara É Ele dá acesso A um grande salão Tá Salão Bem escuro Tá localizado Aqui Ó Ô Sir Locke É Enquanto a gente vai entrando A luz da lua Tá bem Em cima Dessa passagem Não? Sim Eu tento usar A lâmina do machado Deitada Rente ao peito Pra reluzir A luz da lua Lá dentro Quando você faz isso Todos vocês percebem Porque Há um reflexo Há Pelo menos Uma dezena de metros A frente No meio Da escuridão Deste grande salão Um reflexo Metálico no chão Alguma coisa caída Algo que reluz O que eu já Joguei Refletiu A sua luz E o que que é? Eu consigo ver? Teria que adentrar Pra ver Que se de fora Não consegue Eu vou adentrando Eu vou adentrando Mas eu vou Posicionar o machado De modo que Com o meu movimento Eu mantenho o foco Nesse objeto brilhante Perfeito Você vai mantendo o foco A Lily Muito perspicaz Em manter o foco No objeto brilhante Consegue distinguir Alguma coisa Mais na frente Mas quem percebe É Eriu Por ser um ranger Do norte O cheiro de sangue Orc Está muito claro Há pelo menos Seis ou sete corpos Destruídos Totalmente destruídos De orcs Ali no meio Da escuridão Eu chego Lily Lily São orcs Estão destruídos Ao chão O olho em volta Está tudo enlameado Tudo Esses corpos Eles estão inteiros Ou estão despedaçados Estão Sem braço Sem perna Eles foram Destroçados Ok E tem um deles Que está pela metade Parece que foi mordido Qual é a metade Metade de baixo Seja Eu Só viro o pescoço Um pouco assim Estou presumindo Que eles não estão Muito longe de mim Olha A jogar pelo estado Dos corpos Parece que alguém Estava com fome Será que são lobisomens? Olha Eu nunca vi um lobisomem Partir um orca Ao meio Rasgando Talvez seja algo Maior do que isso É Só para efeito A Lily nunca viu Um lobisomem Em hipótese alguma Ok Tá Só Meramente ilustrativo Eu queria saber Se eu consigo Fazer uma rolagem De insight Para tentar sentir O cheiro Além do cheiro De carne Podre de orca Se eu vejo Dentes Marcas Ou pelos Não sei se insight Se aplicaria Intuição Ou talvez hunting Tá O insight É para ler pessoa Você vai fazer Um scan Um scan É o scan É a última coluna Isso Não seria o awareness O awareness É passivo O scan É ativo Em local pequeno O explore É ativo Em local grande Entendi Ok Eu quero usar um golpe Também Eu acho que eu estou com 8 de golpe Agora não é isso Você está Rapaz Aqui no meu Está com 10 Mas talvez eu não tenha Contado direitinho É Eu usei Eu acho que eu estou com Eu estou com 9 E se eu usar Eu vou para 8 Então tá bom Falsar? Vou usar Para poder ter mais dois dados Que eu só tenho no scan Mas se aplica O que o meu personagem faria Tá O teu scan aqui Para mim está 2 Está 2? Que estranho Para mim está 1 É porque você está carregando Uma coisa É Ah Você está carregando Um 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 Pergaminho Que o anão deu Então você já tem 2 Uhum Beleza Vou marcar aqui Então ok Então 2 mais 2 Eu vou usar também Meus distintivos rústicos E extravagantes Para poder fazer isso Ah Desculpa Desculpa Eu estava com a ficha aqui Do Do bufanga Ele que está carregando O pergaminho O scan Então tudo bem Eu estou com um só Mas eu vou lá com Um D12 mais 3 Porque eu quero fazer Ele pode ajudar Usando o pergaminho Não? Pode Pode ajudar Pode ajudar Então Assim Mecanicamente falando A ajuda Nesse jogo Ele precisa Que o companheiro Use Use Hope Tá Ah Tá Então Fica a critério dele Se ele quer ajudar Usando o Hope Eu aceito Eu De 10 Eu Vai para 9 Então Já te garante Ali Mais um dado Tá No caso Seria 1 D12 mais 4 D6 É Mais um dado Mas Aí você pode Eu vou assumir Que o pergaminho Que ele está carregando Você vai ter benefício também Então Vai ser mais O seu Hope Que vai ser mais 2 Mais os 2 dele Então vai ser 5 Isso Beleza Rolagem perfeita Perfeita Já vi falhas Tá gente Desculpa Não quero Cantar para falhar Não Mas eu já vi falhas Assim Espera que não fale Vamos lá Eu vou educadamente Pedir para que o senhor Vire a sua boca Para lá Por favor Vai lá Aqui não Hoje não O Leodachi Ele se abaixa Perto dos orques Assim Ele começa a circundar Os orques Tipo É Ele Se vocês tipo Já viram Em algum momento Uma hiena Ou algum animal Carniceiro É o que ele está Aparecendo nesse momento Ele está farejando Alçado Ele está procurando Cada parte Ali do orque Em um dado momento Ele enfia a mão Assim Perto Dentro do orque Que estava Tipo Que está dividido Pela metade E ele puxa Assim Ele vê alguns pelos E algumas coisas E aí ele vai tentar Identificar isso Para vocês agora Oi gente Só um trocadilho Infame Um orque Dividido pela metade Pode ser chamado De meio orque Faz sentido Faz sentido Desculpa gente Eu não pude evitar Opa aí Passa né Passa 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 Afogado Meu 818 Você percebe Várias Sinais de batalha Os orques Foram Destroçados Aí você percebe O seguinte Olhando para o mapa Agora no room 20 Você vê Traços de sangue Vindo na direção Dessa sala aqui E claramente Mesmo ainda estando aqui Você vê que foi Na direção da sala Inclusive Que vocês tem que ir Procurar o mapa E você vê o seguinte Quando você afasta Um corpo ali De um orque Destroçado Você vê uma pegada De um troll Então eu consegui Identificar pelos E pegada de troll E cheiro também Cheiro também Eu olho para Eu olho para Para a Lili assim Olho para o Eu já faço Eu já coloco a mão assim Se vocês acham O orque O problema Vocês não vão querer Se meter com trolls Pelo menos Não que eles saibam Que nós estamos aqui Vamos pegá-los De surpresa Você está brincando? Acho que vou perder A chance de abater Um troll Com o meu machado É Eu acho que Bater neles de frente É a melhor opção Mas Dadas as condições De cansaço Que nós estamos Vamos tentar Pelo menos Ganhar o elemento Surpreso Eu não gosto muito De agir dessa forma Mas Parece que tem mais de um Qual é o seu plano? A Lili se lembra Tá Lili Que uma vez Você escutou uma história Lá em Bri Que personagem De nível 1 Morre fácil Para troll Vários foram Os aventureiros Intrépidos Que saíram Da cidade Para virar Comida de troll Eu estou ligado Eram histórias Que meu pai Contava para eu dormir Não tem nível não Tá gente Estou brincando Eu olho para eles São todos nível 0 Estou construindo Background A gente descobriu Agora que é uma aventura Funil Tá ligado É agora a hora De você usar As fichas reservas Sim O Leodashi Ele olha assim Para a Lili Ele olha para o E o Ril Ele fala Bem Eu detesto Admitir isso Mas O meu plano É tentar passar Despercebido Pelo menos Até termos Uma oportunidade Certeira Esses bichos São duros na queda Até mesmo Para mim E se nós Tentássemos Golpeá-lo Pelos flancos Pode funcionar Não vai ser Exploração Ele é para Tipo uma cidade Eu quero explorar Se na cidade Tem uma loja Caso Locais fechados Menores É o Scan A propósito Desculpe interromper O raciocínio Da galera Mas o que era Aquele item Que estava Reluzindo A luz do machado Era Uma das armaduras Quebradas De um dos Orcs Ela estava Sem uso Impraticável Cara É uma armadura Orc Que vai Está bem Destruída Se você quiser Fazer um craft Para ver Se aproveita Não Não Eu só queria Uma identificação Para saber O estado Dela Cara Ela parece Que está Amassado O troll Deve ter pisado Em cima Dela Justo Eu nem vou Fazer mais Do scan Porque eu ia Fazer exatamente Para ver Se aquele item Estava Estava ali E o que era Mais de burro É porque Como eu cheguei Perto do item Não tinha necessidade De fazer o scan E eu acabei Esquecendo De perguntar De ele Depois Parece Vocês olhando Os orcs Ali Eles tem Lâminas Não são Lâminas Envenenadas São Lâminas Velhas Enferrujadas Sem fio Então Algumas Estão Trincadas E rachadas Talvez Pelo último Combate E cara As armadoras Deles Normalmente Sem combate Já são Toscas Não protegem Plenamente Eles Assim Vocês Poderiam Talvez Reunir Pedaços Para montar Alguma coisa Poderiam Mas elas Estão Bem destruídas O troll Fez a festa Digamos assim E a gente Não tem Tempo E nem Esforço Suficiente Para fazer Um crafting Com elas Então Deixa rolar É claro Que vocês Sabem que Casadun Tem lendas De itens E passagens Armas Perdedas Isso é comum É de conhecimento Comum De vocês Eu ouvi falar De uma lenda De um pequeno Viajante Que conseguiu Um camisão Dimitril Lá dentro É Aliás Um camisão Não Porque era um camisão Para ele E era pequenino Então Cara Eu estava lendo Curiosidade sobre isso Desculpa interromper Rapidinho E essa camiseta Dimitril Foi feita Para um príncipe Elfico Então basicamente Ele estava usando A roupa de bebê Do Legolas Que era o único Príncipe élfico Na Terra média Na época Caraca Legal É sério Era o único Príncipe élfico Que tinha nascido Na época Que os alunos Eles estavam em molha E se o Dilma Estava usando Mas faz sentido Agora Não vai fazer Porque Era a única roupa Era uma roupa Para um hobbit Adequada Para um bebê élfico Então era a camisolina Do Legolas Mas quem Em sã consciência Faz uma armadura Dimitril Para um bebê Cara Rapaz Não sei Não pode ser O príncipe élfico O pai do Legolas Tem cara de fazer Ela não cresce Não queria falar Não mas o Tranduil Ele é bem psicótico Ele é bem psicótico Exatamente O Lili Isso foi Talvez tenha sido Uma visão Porque vocês estão Em 2965 Da terceira era E esse camisão Só passa Aí lá Depois do ano 3000 Da terceira era Mas foi uma visão Provavelmente Está tendo visões Do futuro Ou talvez Do passado Ou talvez Do passado Remoto De um outro Viajante Pequenino Que você Talvez Nem conheça Verdade Olha aí Talvez não seja O mesmo Mas como é uma fábula As histórias Se repetem Sacou? Pode ser a família Passando com o bebê Empunhada Armadora Então Exato Não deixa de ser Um viajante pequenino Um bebê Com uma armadora Dimitrio Olha aí Veio da floresta Das trevas Carregando Legolas No colo Passou por Moria Foi para Rivendell Pode fazer Se ele for viajar Com o bebê Eu colocaria Uma camisão De Dimitrio Com certeza Ainda mais Se ele é um príncipe Bem visado Pela sombra É justo E aí O que vocês fazem? Vamos seguir Falando bar Vamos Eu posso tentar Ir na frente Mas Se você Conseguir ser Mais silencioso Do que eu Pode ser que Vale mais a pena Acredito Esqueci E vou tentar Seguir na frente Tá Eu Vocês sigam Na frente E eu lhes darei Cobertura Se necessário Eu tô pronto Eu tô pronta Pro combate Saca É Eu já saque A lança Que eu tenho ali Comigo também Eles podem Ir na furtividade Mas Ao primeiro Sinal de combate De perigo Eu vou descer O machado Beleza Vocês querem Ir pra onde? Pinga no mapa Por favor Pra salinha Seguir as pegadas Do troll Tá Pra cá Depois Tá Vocês vão Caminhando normal Vão fazer Filha indiana Com furtivos Como que vocês querem? Eu vou ficar mais Atrás deles Eu vou deixar Abrir uma distância Entre mim E eles Pra que eu possa Ter uma visão Ampla do que acontece Eu acho Que uma filha indiana Agora seria o melhor E aí Talvez A gente iria no bem Bem furtivo Vai você na frente? Isso Beleza Eu concordo Então Iril na frente Você vai stealth Iril? Exato Faz então Uma rolagem de stealth Vai ser 2d12 Porque você tem Marcadinho à esquerda Mais 2d6 Se não rolar hope Tá Então Já que o objetivo É ter um elemento Surpresa Vocês dois Jogam stealth E eu vou Sem stealth Pra chamar a atenção Tá Eu vou Usar o stealth Mas eu quero usar Hope também Porque Minha taxa de width É alta Então Vou lá Vou usar o elemento Narrativo O que que eu vou fazer Eu vou Vocês veem que Tipo ele dá uma Ele junta os ombros Assim Tipo tenta ficar É um pouco mais Maleável Sabe Pra até as juntas Pararem de fazer barulho Então vocês ouvem Primeiro alguns Stallions bem baixos E depois do nada Tipo ele começa A ficar bem mais silencioso E vamos ver O que os dados dizem Oremos Oremos É 1d12 Mais 4d6 Aqui Tá O O O Iriu O Iriu Conseguiu Bastante Inclusive Você tirou Um 6 ali Eu vou te dar Uma informação a mais Ah não deu não Deu olho de sauro E já O Deixa eu ver A tua rolagem Aqui Ah deu olho de sauro Cara Então vai ficar 4, 5, 6, 7 12 Por causa de 1 Eu não passei Você Tá Mas você foi em segundo Né É Tá Deixa eu narrar Deixa eu narrar Primeiro pro Iriu foi na frente Iriu você foi muito bem E você percebe o seguinte Quando você chega aqui nesse ponto Ninguém Não ouve barulho nenhum O O resto do orque Todo mastigado Carne Toda Sem carne Praticamente no osso Tá aqui no canto Tá escuro Mas você percebe As trilhas do troll Seguem nessa Nesse caminho Aqui Que dá É Aqui ó Começa a amanhecer o dia Lá fora E parece que tem Alguma entrada de luz Do teto Muito alto Nessa sala Porque Ela fica iluminada Isso te faz perceber Claramente Que a trilha do troll Segue Pra esse precipício Aqui ó E some Sem sinal de orque Sem sinal de troll Aqui no meio Só finalizando Aqui no meio Tem um altar Triangular É Formato de losango E uma pedra No meio Ah tá Eu Faço assim Pro pessoal Pessoal O troll Foi pra Essa direção E Vocês acham Que a gente Deveria seguir O rastro deles Desculpa Pode me mostrar No mapa Qual foi a direção É justamente A direção Que vocês tem que ir Mesmo Teoricamente Tá marcado No mapa A localização Onde vocês Tem que usar o artefato E recuperar O outro mapa Aqui Tá A gente tá Da onde a seta Saiu Do lado Acima do Estiguente Aqui Vocês vieram pra cá É Vocês estão daqui E Eu tô imaginando Que o Idril Ainda tá por aqui Mas ele já O Idril Ele já viu Esse rastro Por aqui E o troll Aparentemente Sumiu No precipício Você tá Bem Concentrado Ali Quando você Escuta O Leodaste Fazendo barulho Atrás de você É Eu Que barulho De lata Batendo Tá ligado O elmo Inclusive O elmo Bateu Na parede Foi o elmo Isso Eu Leodaste Acalme-se Não podemos Fazer muito barulho Ainda não tenho Certeza Se o troll Tá Bem distante De nós O que vocês querem fazer Eu olho assim Pra ele E Pra Lily Né Bem eu posso Deixar seu elmo Pra trás Então Essa coisa É meio Desengonçada Bom Eu já tive Que deixá-lo Por justamente Ser esse Engonçado Eu achei Que você Eu agradeço A sua intenção De querer Me devolvê-lo Depois A propósito Eu vou colocar Aqui na cabeça Desse Já que você Vai se livrar Dele A gente já Sabe Do buraco Eu mostro Jogue o buraco Pra ver O quão profundo Ele é Você tem certeza Disso? Nós estamos aqui Atrás de um troll Melhor que ele saiba Onde nós estamos Do que nós Não sabemos Onde ele está Correto? Irio Você está Vendo o plano Dele De jogar Um elmo Onde possivelmente O troll está Só pra Eu olho Assim Pra ela Eu olho Pra ela Assim Você vê O tico E o teco Do dash Batendo Na cabeça Isso não me parece Uma boa ideia Isso não me parece Uma boa ideia Mas você tem certeza? Eu acredito Que isso Seja suicídio O Irio Fala isso? Ele olha pro eu Pensem comigo E agora? Pra que que eu devolvi? Nós não sabemos Se o troll Está de fato lá Ele pode estar Em outro lugar Preparando Pra nos pegar De surpresa Se a gente faz Um ruído Que chama a atenção Dele de algum modo Trolls não são Tão inteligentes Assim pra se esconder A gente vai estar Chamando a atenção Dele Pra evitar Uma possível Armadilha Eu Faz sentido Faz sentido Faz sentido Eu concordo Aí eu ajoelho E olha Mas tem um porém Ele Ele sabe Muito bem O terreno Que ele está E a gente ainda Não conhece Muito bem O terreno Pelo menos Antes de jogar Entrar dentro Daquela sala E ver O que nós Podemos usar A favor Do nosso combate O que vocês acham? Mas se a gente Entrar na sala E ele estiver lá Agora a ideia dele De jogar no buraco E chamar ele Pra outro canto Me parece mais interessante Um beijo 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 Obrigado.